Olha, agora tá valendo, hein? Valendo lá os cheques pendurados ali na barraca, a categoria amador de skate. Molequinha, ele tá mandando bem pra caralho, vai. Para o nosso amigo Daniel, vamos ver como que o menino do skate tá se dando aí no mini ramp. Olha lá, mandou o Trickfield Spray Night, Springfield Monday Night, Flickfang Spray Night e Opa! Ai, que burro, dá zero pra ele. Muda! Aê, mas fica velha e não consegue mais andar lá. Agora vai demorar meia hora pra levantar, isso, muito bem. Grande Daniel Coelho, senhor. Música Oi, mais um membro. Membro da imprensa aqui, sofrendo com esse calor. E aí, Joe? É só a primeira Tattoo Fashion. Ano passado você não tava aqui, né? Não, no passado eu vim, vim no último dia do Tattoo Fashion, vim mais pra apreciar a galera, ver qual é que era o estilo, como rola a cultura, a integração do pessoal, todo mundo junto aí. Como esse ano eu voltei a trabalhar com fotografia, peguei uns contatos aí com o pessoal, me contrataram em evoluações, pessoal do Estúdio 9, Dere, parceria total, até agradeço aí, muito obrigado galera pela força. Estamos aí fazendo trampo aí, correria total, calorzão, né? Calorzão. Mas trampo maravilhoso, né? A cidade toda interagindo, assim, a cidade toda em partes, né? Mais a galera que curte mesmo o movimento musical, a mistura da Tattoo com o som, a curtição do skate, as provas, é tudo muito bom, velho. Basta ter a mente aberta, vim curtir. Olha só galera, mais uma Tattoo, dessa vez na perna do nosso amigo Átila, e é, Átila, doeu muito. Olá, boa tarde. Uma boa noite. Doeu, né? Mas a gente aguenta. Essa tatuagem foi feita pelo Yanomani, do stand Tribalistas. Eu achei que ficou um trampo muito lindo, gostei mesmo. A galera tá reconhecendo demais, gostou bastante. A gente vai concorrer Cultura Brasileira, porque eu sou brasileiro, meu sangue é brasileiro. Vamos lá, velho, o Brasil é nóis. É isso aí, mandou muito bem, parabéns e boa sorte lá no concurso aí. Valeu, obrigado, velho. Boa sorte pra nóis. Os caras estão brigando pra ver quem fala. Essa é a banca forte da SUS, os caras brigam pra ver quem vai falar com a imprensa. DJ Roa. E aí, mano? Será que vai rolar umas picapes ano que vem, uns DJs rolando? Já tem, ó, skate, rock and roll, tatuagem. Faltam uns hip hop aí no meio, né, mano? A gente espera, né? Os caras aqui. Foi um barato meio fechado, mas esse ano tá melhor do que o ano passado, pelo que eu vejo. Vamos ver se o pessoal aqui da organização vê isso, um pouco de hip hop, skate, com DJ, som, underground, de verdade. Rock também é bom, toda cultura é boa, ninguém pode ser desvalorizado. Vamos ver, né? Depende da organização ano que vem. E aí, você tem alguma tatua, cara? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não vai fazer nenhuma? Não, não. Não, não. Por enquanto, não. A religião não permite? Não, não. Permite, mas é eu que não curto muito. Olha só, galera, continuamos aqui enquanto Perpetuum Mobile tá rolando o som. Eu e o meu amigo Cleitinho, Cleiton Palomares, lá dos Mountain Bike, tá aqui comigo curtindo o som. E aí, Cleitinho? Curtindo, curtindo o evento, né? Sempre bom eventos que nem esse na nossa cidade. Fantástica essa iniciativa, é um outro tipo de público, né, jovem, que atrai cada vez mais cultural, social. Meu, é muito bom pra cidade isso. Com certeza, ó, tem música rolando, tatuagem rolando, que é arte, esporte, que é o skate. Só faltou a bicicleta, né, cara? Faltou, né? Faltou. Isso é bom demais. Quando vai ter uma pistinha de bike aí pra gente dar um rolezinho? Tamo esperando, viu, também. Tamo esperando. Tem uma pista aí que vai sair lá na Ferreira do Paulistão, né? Mas também tamo esperando. É só ter fé. É, tamo esperando. Vai fazer quanto? Um ano. É bom que tem aqui agora, né? É. Um ano não saiu, mas enfim. Vamos falar daqui. Aqui tá legal. Tá, tá massa. Tá legal. Tá muito bom. Um evento que nem esse estimula a arte, cultura, esporte, a sociedade, aumenta até a arrecadação de imposto municipal. Olha só. Pô, contribuição direta. Toma lá, dá cá. Enfim, iniciativas como essa que a gente tem que ver da nossa administração, da nossa sociedade, dos patrocinadores, apoiem eventos que nem esse. Olha só, juventude toda reunida. Não tem droga, não tem violência. Pô, fantástico, né? Vamos falar. Tô emocionado com as suas palavras agora. Pra fazer uma última pergunta. Você viu algum vereador aqui hoje? Não. Engraçado, né? Tô emocionado com as suas palavras agora. Olha só, galera. Estande do Tatu Colorido. Nossos amigos do Tatu Colorido. Olha o Brody ali. Colou um negócio no braço dele. Tá só na folga hoje aí, Brody? Ah, agora é hora de relaxar, né? Tatu Fest apavorou muito, muito. Quem não veio, perdeu. Agora você deixou o Fiote trabalhando aí, tá só analisando. Tá mandando bem, moleque, hein? Tá analisando não, tô aprendendo mesmo, velho. O moleque arrasa, velho. Olha lá, o Kirlão continua mandando a Tatu ali no Harry. E o show ontem, hein, Brody, do Planta e Raiz? O que você achou? Você superou as expectativas ou foi como você esperava? Ah, regão, paz e amor mesmo, muito bom. Mas desacato foi do caralho. Com certeza, tanto que eu tô aqui representando o desacato hoje aqui, ó. Ura, desacato, hardcore. A gente também tava trabalhando, ó. Não, é, mostra o trampo do Brody aqui. Tá, você gostou do resultado final? Ó, tem que gostar, né? Tá demais. Ficou bonito, ficou bonito. Tá lindo. E aí, Pankers? E aí, Edonis, beleza, meu querido? E aí, como é que você tá vendo essa convenção bonita de Tatu aí? Você tá aí na lojinha hoje? Cara, coisa linda, velho. Três dias de pegada. A gente tá trabalhando pra caramba, velho. Correria, vem pra cá, volta aqui. Esterilização, atender todo mundo com carinho, né? Que a gente sempre faz isso. Mas isso é legal pra caramba, cara. Isso aqui é o segundo evento de muitos que eu acho que vão ter por aí, viu? Com certeza. Você foi no show ontem, cara? Fui no show, tava cansado, mas eu fui, cara. Fui embora cedo também, mas eu fui lá, né, cara? Pô, tinha que ver o planta lá, foi. Tava bem passado o som, né? Tá redondinho. O bumbão da batera, bum, batendo no peito. Tava legal. E, ó, quem quiser fazer uma arte aí, um design interior, chega no equilíbrio, troca uma ideia, explica qual que é a ideia. Vamos fazer personalização, entendeu? Pra que padrão? Não é todo mundo igual, né? A gente, somos todos os homens, né? Humanos, imperfeitos, mas ideias são diferentes, cara. Então a gente tem que inovar, cara. Com certeza. A prova de que ninguém é igual tá aqui, ó. Se você for ver, ó. Eu sou São Paulino, o Cadu é corintiano, e o nosso amigo ali, o Rô, é palmeirense. Aí, ó. Só que os corintianos é sempre mais exibicionista, vai fazer o quê? E aí, mano, tá curtindo a convenção? Mil graus, mil graus, tá da hora pra caramba, meu. Achei que tá até melhor que o do ano passado, porque ele tá evoluindo pra caramba. O pancada vai fazer um trampo aqui, ó. Ele vai fazer, acho que esse coração aqui, pá. Aí tô esperando tirar o decalque pra gente fazer. E o show ontem? Pavorou, hein? Mil graus o show, hein, mano? Mil graus, os caras representam pra caramba. Foi uma baladinha mil graus, mano. Isso aí, vamos chamar eles pra fazer um sarau cultural aí, quem sabe um dia. Ó, se os caras chegarem no sarau aí, vai ser mil graus. Mas se não chegar também, não vai fazer do mesmo jeito, o bagulho tá da hora, tá ligado? Falaram que a gente pode tocar as músicas deles, desde que sejam bem executadas. É, realmente. Ó, o cara veio de Floripa pra tatuar aqui o Bi. Bi tá aí sofrendo, chorando, passando mal. E aí, Brunão, o Bi tá se comportando bem nessa tatuagem? Tá se comportando, até agora. Graças a Deus ele não tava com gases, o ambiente ficou tranquilo aqui. Tá limpinho também? Limpinho, só a unha aqui. A unha tá meio amarela, você tá fumando com a unha, Bi? O que que tá acontecendo se a sua unha tá amarela? Não sei, Adão, vou falar a verdade. Tem que cortar, mano. Tem que cortar. Enquanto isso, pô, dá uma olhada no trampo que o Brunão tá mandando aqui, cara. Nossa, tá nervoso, hein? Quanto tempo mais pra terminar essa tatu, Brunão? Ah, no máximo meia hora, cara. Já vai ser o julgamento daqui a pouquinho, já tamo atrasado já, na real. Tá aguentando bem a dor aí, mano? Aguentando, aguentando, mas é difícil. É difícil, mas vai ser recompensado. Eu tô vendo só a sombra da tatu dele, eu já tô vendo aqui, dá uma olhada. E aí, tá quase acabando, hein, brother? Tá, tá no final, falta só a orelha agora aqui. A gente já encerra. Nossa, vai concorrer em que categoria? É, comics. É o Duende Verde, né? É o Duende Verde. Nossa, aí, Homem-Aranha. Sinta o medo do Duende Verde que vai sair da coxa do cara ali, mano. Muitas atenções estão sendo viradas pra esse rapaz aqui. Ele que fala bastante. O que você tá achando do Tattoo Fest, meu amigo? Tá, tudo bem. Ele tá gostando muito, ele vai fazer uma tatuagem daqui a pouco. O amiguinho dele aqui também gostou bastante do Tattoo Fest aqui, tá... Ele só fuma muito e deu nisso, né? Essa é a primeira parte do Tattoo Fest. Estamos entrando semana que vem, no mês de maio. E, de repente, você que vai casar nesse mês, você pode mandar o seu vídeo de casamento ou fazer a sua, sei lá, o seu oferecimento de casamento aqui no programa. Você manda aí, procura a gente no Facebook, Twitter, o que você tá passando aí embaixo, e-mail. Você pode, sei lá, mandar o seu felicitação de casamento nesse mês de maio tão bonito que é o mês das luivas. É verdade. Se quiser convidar a gente pro casamento, seja ele casamento católico, judeu, budista, hindu, qualquer tipo de casamento, a gente vai e... Fala uma zoeirinha lá. Zoeirinha saudável. Fica dando cuidado. Bonitinho. E aí você tem os seus 15 segundos de coluna social. É, os colunistas da coluna, cervical de Rio Claro, estarão aí na sua festa, caso você queira. Mas é isso aí, né? Não tem muito o que falar, né? Não tem nenhum evento. Por enquanto, ninguém passou nada pra gente ainda, mas ao decorrer dos próximos programas, você vai ficar sabendo das coisas que estarão acontecendo. E maio, sei lá, cara. Maio tem coisas polêmicas que vão rolar aí de matérias, mas isso, mês que vem. Sim, mês que vem. Calma, galera que tá chegando. E o próximo programa vai ter Shadow Side, meus amigos. Tem até sorteio de prêmio. Sim, dois prêmios. Tamo bem. Dois prêmios pra sortear. Até que enfim, a gente ganhou alguma coisa, né? Na verdade, não a gente. A audiência que assiste esse programa bonito, que é o programa liquidificador. Liquidificador.